Você sabe o que é melanoma? Existem três tipos principais de câncer de pele. Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma é o tipo mais agressivo, causado pela proliferação anormal e descontrolada das células que dão cor à nossa pele, os melanócitos. Conforme essa proliferação acontece, essas células vão se aprofundando na pele e conseguem atingir os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos. Assim, o melanoma consegue produzir metástases, ou seja, se espalhar pelo corpo humano e se instalar em outros órgãos, como os linfonodos, o fígado, os pulmões e o cérebro. É muito mais fácil curar o melanoma quando ele ainda cresceu só na pele, pois basta fazer uma cirurgia para remover o tumor daquele local. Quando o melanoma já se espalhou, o tratamento é muito mais complexo, pois depende de grandes cirurgias, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia e radioterapia. E nessa situação, nem todos os casos podem ser curados. No Brasil, mais de 1.500 pessoas morrem por ano em decorrência do melanoma avançado ou metastático. Por isso, precisamos nos unir para lutar juntos contra o melanoma e cada vez mais descobrir novos casos deste câncer ainda nas fases iniciais e curá-los. No Brasil, mais de 1.500 pessoas morrem por ano em decorrer o mundo. No Brasil, mais de 1.500 pessoas morrem por ano em decorrer o ano em decorrer o ano.